Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no Renata Galvão, Dê um Up! É um prazer receber você aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo pela segunda, terceira, quarta. Seja bem-vindo. Não se esquece de, antes de assistir esse vídeo, você curtir, você se inscrever, você assinar... Opa! Não se esquece que, antes de você assistir esse vídeo, você precisa curtir, você precisa acionar o sininho, se inscrever e comentar. Achou ruim o vídeo? Comenta. Achou bom? Comenta. Achou ruim o vídeo? Pode até dar dislike, não tem problema não. Mas faça alguma coisa. O YouTube entende que, quando você recebeu um clique, um comentário, foi inscrito no canal, ele precisa ser visto por alguém. Isso significa que muitas pessoas estão acessando, então deve ser um assunto interessante. E aí, na avenida do YouTube, o seu vídeo aparece. E como você sabe, ou se você não sabe, está aqui a primeira vez, vai ficar sabendo agora. Esse canal existe para edificar a vida das pessoas. Eu tenho sempre que fazer uma coisa. Trazer uma mensagem que deixe você feliz. Que traga uma informação que te faça crescer. Que faça você edificar algo. Esse é o meu chamado, o meu objetivo. Então, todas as vezes que você vir aqui no nosso canal, você vai ver um vídeo meu falando sobre algum assunto, ou algum vlog, alguma coisa, mas que vai te deixar feliz. Que vai te edificar. Que vai colocar você para cima, para você dar um up na sua vida, no momento que você está passando. Vamos lá pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito comum de ser falado, mas eu acho que você realmente não deve ter pensado muito sobre isso. Ou você já deve ter pensado sobre isso, porque você já foi refém disso, desse assunto que eu vou falar. Todos nós somos prisioneiros das nossas próprias palavras. Você sabia que falar não é um ato inocente? Nós falamos proposital. Quando as crianças, elas são pequenas e elas começam a... Aliás, elas começam chorando, né? Eu sou mãe de três filhos. Eu fui educadora por muitos anos, dei aula para muitas crianças, cuidei de muitas crianças. Então, é muito possível identificar o som do choro das crianças quando é soninho, quando é fome, quando é mãe, quando é birra. É muito claro que existem tons diferentes nesse som que a criança faz, porque é proposital. A criança não chora, porque... Ai, vou chorar. Ué! Não! A criança, ela chora porque ela não sabe falar. Ela não sabe dizer a palavra certa. Mamãe, quero mamar. Mamãe, eu quero dormir. Mamãe, eu não quero ficar ouvindo esse barulho. Vocês estão entendendo? Então, como ela não sabe o significado das palavras, ela não sabe falar, ela faz o quê? Ela chora. Mas cada choro tem um tom diferente, porque tem um significado diferente, uma intenção diferente. Quando nós aprendemos a falar, quando criança, o que acontece? Você aprende a falar porque você quer pedir alguma coisa, você quer se comunicar, você quer dizer alguma coisa. Então, falar não é um ato inocente. Se falar não é um ato inocente, por que a gente fala tanta besteira? Essa é a minha pergunta. E muitas vezes, nós falamos sem pensar, nós falamos sem medir as consequências daquilo que está saindo da nossa boca. Muitas vezes, nós ouvimos alguma coisa e não vamos averiguar se aquilo é verdade realmente, se aquilo condiz com a informação que foi dada. Então, nós passamos para frente e isso realmente é muito perigoso. Quantas pessoas sofrem por causa de calúnia e de difamação? Quantas pessoas passam por momentos difíceis, deixam de possuir coisas, deixam de viver momentos em sua vida, porque sofrem calúnia e difamação, porque alguém ouviu e nem sabe, nem tem certeza e passou para frente aquilo que foi dito por alguém, por causa de uma birra, de uma briga, de alguma coisa específica. Mas não é somente sobre isso que eu quero falar. Quando você diz que você é prisioneiro das suas próprias palavras, você está dizendo não só nesse sentido de você ouvir algo dos outros e compartilhar sem você saber se aquilo realmente é verdade, mas principalmente quando você fala algo para o bem do outro, quando você fala algo que vai amenizado do outro, quando você quer trazer amor, paz, satisfação, alegria, mas você se torna no futuro prisioneiro daquilo que você falou. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela tem vários assuntos, várias histórias que falam sobre o poder da língua, dessa situação de você falar sem ter coerência, de você falar sem ter certeza. Ela fala que a língua é muito perigosa. Eu vou deixar aqui no vídeo os lugares onde você pode ler sobre isso dentro da Bíblia. Você vai ver que a Bíblia fala muitas vezes que Deus nos ensina e pede para que a gente tome cuidado com aquilo que a gente fala. Mas às vezes você para para pensar nesse assunto e você acha que é só das coisas ruins que acontecem, das coisas ruins que você falou, daquilo que você não teve certeza. Não, mas não é só disso. Também é das coisas boas que você fala. Também é das coisas boas que você tenta falar para o outro para amenizar algo. Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas eu acho que você está conseguindo me entender sim. Vamos dar um exemplo aqui mais recente do Paulo Gustavo, do ator Paulo Gustavo, que faleceu recentemente de Covid. Quantas palavras boas aquela mãe, aquele marido deve ter recebido? Vai ficar tudo bem, ele vai sair dessa, ele vai melhorar, ele vai ser curado, ele é uma pessoa boa. O Brasil precisa do Paulo Gustavo. Isso não vai acontecer com ele. Deus não vai deixar isso acontecer. Deus é poderoso. Eu tenho fé, eu estou orando. Isso vai mudar. A situação vai mudar. Ele vai sair daquela cama. Ele vai voltar para ligar o Brasil. Quantas palavras essa mulher, esse marido deve ter recebido? E que agora não fazem nenhum sentido. Sabe por quê? Porque ele morreu, porque ele faleceu. Já teve até a missa do sétimo dia. E agora? Como que você fica diante das palavras que você quis dizer boas para amenizar a dor daquelas pessoas? A angústia que eu imagino. Porque eu estava sentindo, orando por ele todos os dias para que ele voltasse. Porque o Paulo Gustavo realmente era um ator, uma pessoa maravilhosa, que valia a pena estar na televisão brasileira. É disso que eu estou falando. Quantas coisas, quantas vezes você ensinou coisas boas aos seus filhos. E nos momentos que você viu os seus filhos sofrerem, você ia falar outras coisas, mas você era preso, um prisioneiro das suas próprias palavras. Porque lá atrás você ensinou coisas boas para os seus filhos, você ensinou lugares altos para os seus filhos. Quando uma mãe ou um pai ensina um filho a amar, vamos dar um exemplo do pai. Quando o pai ensina o filho a amar a mãe. O pai ensina o filho a amar a mãe, o pai ensina o filho que a mãe é preciosa, o pai ensina o filho que a mãe é linda, que tem que respeitar a mãe, que a mãe cuida dele, que a mãe faz um papai maravilhoso, que a mamãe ajuda na casa, que a mamãe trabalhe. Quantas coisas boas o papai fala para a mamãe ou a mamãe fala, o papai fala da mamãe ou a mamãe fala do papai para os filhos. Mas chega um dia que o papai simplesmente trai essa mãe. Ele simplesmente não quer mais ficar casado com ela. E os filhos descobrem isso e os filhos falam assim, mas pai você me ensinou a amar a minha mãe, você disse que a mamãe era boa, você disse que a mamãe era especial. São nesses momentos que nós somos prisioneiros das nossas próprias palavras. Nós paramos para pensar, meu Deus, um dia eu disse isso para os meus filhos, um dia eu disse isso para essa pessoa, um dia eu disse isso para mim mesmo. E hoje eu estou agindo de uma forma diferente. Quero dizer com esse vídeo que não é ruim você ser prisioneiro das suas próprias palavras. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que você precisa sim pensar no que você está falando para o outro. Qual é o sentido daquilo, se realmente é necessário, se realmente você está falando com propósito, de propósito, para que algo seja edificado, para que algo seja destruído de uma vez. E quando você falar, você pense que você precisa falar de propósito, você precisa falar para um propósito. Você precisa falar para que algo seja edificado, você precisa falar para que uma aliança seja feita. Você precisa falar para que realmente você fique prisioneiro das suas próprias palavras. Talvez hoje, talvez não, eu tenho certeza que muitas atitudes hoje eu não tomo. Muitas vontades mirabolantes que eu tenho, eu não faço. Por coisas que um dia eu disse aos meus filhos, porque eles são as pessoas mais importantes da minha vida. São por eles que eu vivo hoje e tento fazer o melhor e tento buscar o melhor. Isso não significa que eu não vou errar, isso não significa que eu vou tropeçar e que eu vou ter que começar de novo. Não! Se tantas, quantas vezes for preciso eu errar para começar de novo, eu farei. Mas, por causa de coisas que eu disse a eles, palavras que eu disse a eles, eu estou presa nelas. E graças a Deus, porque senão eu já teria tomado muitas outras atitudes. Já teria, sabe, deixado para trás muitas coisas. Vocês estão entendendo? Quantos pais não deixam as suas famílias? Quantos pais prosseguem com alguma coisa? Porque um dia disseram palavras aos seus filhos, aos seus pais, à sua esposa. O voto, o voto no dia do casamento significa isso, você está preso nessas próprias palavras. Tá certo que vivemos num mundo muito terrível, onde as minhas atitudes, o que alguém faz comigo, geram consequências que vão gerar consequências na vida de quem vem depois de mim. Você tá entendendo? Vira uma bola de neve. E existem momentos que nós vamos, nós não vamos comprometer o outro por causa daquele que veio aqui e não fez. Sim, mas existem momentos que a gente não vai conseguir. Nós estamos vendo um momento agora, político, econômico, no nosso país, onde não dá mais. Talvez você não consiga resolver o problema daqui, porque o daqui não resolveu o seu, e você não tem como resolver. E tá tudo bem. Quero dizer, não está tudo bem, mas vai fazer o quê? Jesus disse nas suas palavras, e ele ficou preso em suas palavras. Por exemplo, quando ele disse, pai, lá na oração do Getsemane, se for possível, faça de mescalice. Mas que seja feita a vontade do Senhor, ele ficou preso em suas palavras. Ele não queria estar ali, ele sabia. Ele estava sentindo a energia daquele momento, as vibrações ruins do que estava por vir. Mas ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Ficou preso em suas palavras. E muitas vezes nós estaremos presos em nossas palavras, e isso não é ruim. Isso é bom. Muitas vezes estaremos presos em nossas palavras, e isso vai trazer vida. E isso vai trazer alegria. E isso vai trazer contentamento. Isso vai trazer solução, vitória. Que essa mensagem contribua muito para a pessoa que você é, ou que você está se tornando a assistir esse vídeo. Que a reflexão dessa mensagem seja, eu estar preso em minhas palavras. Que isso aconteça quando eu, um dia, disser coisas boas. Que isso aconteça não porque eu fui inconsequente em passar uma notícia errada, ou falar algo de alguém que não fosse verdade, ou inventar fofoca, difamação. Mas que estar preso nas suas próprias palavras, seja porque um dia você disse algo bom. E hoje, quando você não está bem. Hoje, quando você está desesperado, a ponto de explodir, de tomar uma atitude errada. Você respira e você lembra do que um dia você disse para alguém. Do ato público que você fez. Nem que seja para um filho seu, um amigo, alguma coisa que você falou nos stories, nas redes sociais. Alguma coisa que você falou que o seu pai e a sua mãe. Talvez não tenha sido para uma multidão como o presidente da república, por exemplo. Mas que vai trazer vida para você. Vida para as pessoas que estão em volta de você. E para o propósito que Deus tem para a sua vida. Então, que a partir de hoje, a partir desse momento. A partir de agora. Quando você escutar, que você escutou esse vídeo, esse áudio. Que você pense no que você vai falar. Que você pense nas consequências das suas palavras. Que é um som que sai de dentro de você. E você sabe que o som não acaba. Ele vai, vibra e volta. Ou seja, o que você diz. Que as suas palavras falam. As palavras que saem da sua boca. O que você diz, ela volta para você. Que você não fale inocentemente. Mas que você fale de propósito. E que esse propósito seja construir, edificar, trazer alegria, trazer paz. E salvar pessoas. E salvar famílias. E salvar histórias. Propósitos. E desígnios. Que Deus abençoe você. Não esquece de se inscrever no meu canal. De acionar o sininho. Dar uma curtida. Comentar. E compartilhar. E não assiste só esse vídeo não. Eu assiste os outros também. Não leve em consideração. Porque eu estou começando agora. Mas eu vou aprimorar. Para que esse canal seja realmente. Um lugar de edificação. Paz, alegria. Onde o reino de Deus é estabelecido. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau.